E aí galera, tudo bom galera? Tudo bom? Vamos lá, ó, quem tá aí? Tá vendo? É assim mesmo, mas tá. É outra coisa que eu quero falar. É, vocês conhecem esses dois ícones da música aí, ó, grande sucesso? Sting Wonder, Ray Charles, cara, cantam muito, top, viu? Mas uma coisa ao longo da carreira deles, pouca gente sabe. É o quê? Pouca gente sabe. Não, cara dela. É, durante esses anos todos de carreira entre eles, lá, eles nunca se viram. Jesus! Tá, eles nunca se viram, hein? Incrível. Foi, menino? Lógico que não. Lógico que não, o que nunca se viram, isso é um cego. Mas não se vê. Ah, é? Eu não sabia que você era cego, não. Lógico que sou cego, Beto. Eu não sei se você foi. Ai, ai, só você mesmo, você é gasgar. Magoia. Cavalo. Esborrada? Como sempre. Oh, meu Deus. Tchau. Só Deus na causa. Tchau. Cobra d'água. Amor, escra. Tchau.